Os jogadores, a gente está sempre junto, independente da situação, se um errar ou se o outro errar, a gente está sempre dando apoio um para o outro. Claro que passa o filme, a gente fez um ótimo jogo na nossa casa, a gente estava com desvantagens, conseguiu igualar e infelizmente foi para os pênaltis, eu tive esse momento de infelicidade, mas como eu falei ali, não é por causa de um pênalti que eu vou enfiar dentro de um buraco para achar que está tudo errado. Não, eu preciso pegar as coisas que foram boas, hoje infelizmente não fui uma noite nos pênaltis muito feliz para mim, mas eu preciso continuar trabalhando, lutando, ter um brasileiro ainda pela frente, a gente precisa ser forte, eu tenho certeza que o grupo aí vai superar essa eliminação e vamos colocar o Atlético, quando que vem mais uma vez na Iberta 12, a gente é um Atlético que merece estar. Obrigado.